Olha Gabriel Rota, essa situação aconteceu na rua Corinthians, no bairro Defesa Civil, nas primeiras horas da madrugada desta segunda-feira. A vítima, um homem de 34 anos, chamado Richarles Lima de Souza. De acordo com as informações da polícia, o Richarles já era conhecido tanto pelos próprios PMs quanto pelos moradores daquela região pela constante prática de furtos. Essas informações da polícia dão conta ainda, já falando a respeito desse crime de fato, de que nas primeiras horas da madrugada desta segunda-feira, os moradores ouviram diversos pedidos de socorro. Uma das pessoas que estava dentro da residência percebeu que os gritos estavam bem próximos à sua residência. Esse morador, então, saiu para ver igual o que estava acontecendo. Foi nesse momento que ele se deparou com o Richarles, dentro do seu quintal, todo ensanguentado e ainda pedindo socorro. A primeira atitude da pessoa, logicamente, é acionar o SAMU e isso foi feito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência enviou a viatura 01, que é um suporte avançado. Porém, ao chegar no local, os paramédicos apenas puderam atestar a morte do Richarles. Essa situação ali chamou muita atenção no bairro, ali na Rua Corinthians, no bairro de defesa civil. A partir daí, o local foi isolado pela polícia militar. Também a equipe de pronto-emprego da polícia civil esteve presente para fazer o primeiro levantamento de informações. E, logicamente, como se segue o padrão, foi feita a perícia de local, fazendo o primeiro levantamento ali de detalhes que irão contribuir, claro, com o inquérito investigativo da polícia civil. A polícia militar, ao fazer aquela primeira pesquisa em relação ao nome da vítima, constatou que o Richarles era um foragido da justiça. Ele respondia por alguns crimes, mas ele estava no acondicional, regime semiaberto. Porém, ele havia cortado a tornozeleira eletrônica e isso já faz com que ele fique fora do monitoramento policial. As causas desse crime, Gabriel, ainda são desconhecidas. Porém, esse é mais um homicídio a ser investigado pela polícia civil para ser mais preciso, obviamente, pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP. Com imagens de Maites Oliveira, Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.